Adjunto, 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 adjunto. Adjunto, admoninal, adjunto. Adjunto, admoninal. E os adjunto, admoninal. Então, é assim que funciona. Eu pego o núcleo do sujeito e vejo se ele está concordando com o verbo. Claro que o núcleo vai concordar com o verbo, né, professor? O núcleo vai concordar com o verbo. e os adjuntos vão concordar com o núcleo. É isso que nós chamamos de concordância verbal, quando o núcleo concorda com o verbo em número e pessoa, e concordância nominal, quando os termos que estão ligados a esse núcleo concordam com ele. Ok? Está aí. Então o sujeito simples tem apenas um núcleo, uma palavra concordando com o verbo. Vamos apagar. E vamos ver agora o período. Mudou o sujeito, aliás, composto. Bom, se o sujeito simples tem apenas um núcleo, então o sujeito composto vai ter mais de um núcleo. Pode ter dois, três, quatro núcleos, dependendo da intenção de quem vai escrever aí, como vai escrever. Bom, está aqui. Os professores secundaristas e os alunos estaduais realizaram a manifestação. Para achar o sujeito, quem eu acho primeiro? O verbo. Achei o verbo. Faço a seguinte pergunta ao verbo. Quem realizou a manifestação? Está aqui, ó. Quem realizou? Não foram os professores secundaristas e os alunos estaduais? Não foram? Está aqui. Esses realizaram. Agora, vamos lá. Quem realizou de fato? Os professores realizaram? Professores realizaram. Eles realizaram. Quem que são os secundaristas? Os professores. E o os também está ligado a professores. Então aqui eu tenho o primeiro núcleo. Está aqui, núcleo. E secundaristas e os são adjuntos adnominais deste núcleo. Aí eu vou ter aquele elemento de conexão, no caso aqui a conjunção, que vai ligar os dois núcleos. Então esse aí não está ligado a um núcleo ou outro núcleo. Está apenas fazendo o papel de conector. Conectando os dois núcleos. Aí eu vou ter o outro núcleo. Além de professores, quem realizou também a manifestação? Os alunos. Então aqui eu tenho o meu próximo núcleo. Ó. Os e estaduais. Tá? Aqui. Também realizaram. A manifestação... Desculpa. Também está ligado a esse núcleo. Então aqui eu tenho professores, é o núcleo que realizou. Alunos, é outro núcleo que realizou. E eu tenho os e secundaristas como adjuntos adnominais de professores. E os e estaduais como adjuntos adnominais de alunos. Tá? Então eu tenho dois núcleos. E dois núcleos o sujeito é composto. Beleza? Tranquilo? Ó, esse tipo de questão é muito simples. Não tem segredo pra você passar em concurso. O concurso, o segredo é estudar. O segredo é você ter um bom curso, bons professores, um bom material, como é o nosso caso, e estudar. Você passa em qualquer concurso e hoje com a facilidade de você poder estudar na sua casa, dentro, aí do seu escritório, na sua sala, no seu quarto. Estudar e poder verificar as aulas quantas vezes você quiser. Essa é a vantagem. Essa é a educação do futuro. Tá? Então olha aqui. Vamos colocar aqui agora. Sujeito simples e composto, você já viu. Simples um núcleo. Composto mais de um núcleo. Agora, há um outro tipo de sujeito que nós vamos chamar de sujeito determinado. Tá? Determinado. O que é um sujeito determinado? É quando eu sei quem concorda com o verbo. Vejam. Quando eu digo eu sei quem concorda com o verbo, o sujeito aparecendo ou não. Tá? Quando eu sei, eu falo. É, esse sujeito aqui é um sujeito simples, é um sujeito determinado. Tá? Então vamos perguntar aqui, ó. Alguém esteve aqui. Qual a pergunta mesmo? A pergunta é quem? Quem esteve aqui? Opa! Achei. Achei o sujeito. A pergunta que não quer calar e que derruba muita gente em concurso. É a seguinte. Sabe qual que é o seu diferencial? O seu diferencial é que você estuda. O seu diferencial é que você estuda aqui no LAC Concurso. Então você não vai cair nessa pegadinha. Alguém esteve aqui. Aí pergunta quem esteve aqui. Alguém. Aí. O sujeito é determinado ou indeterminado? Muita. Mas muita gente coloca esse alguém como sujeito indeterminado. E não é. Então não é a palavra que vai indeterminar o seu sujeito. Mas é ela colocada aqui ou não. Primeiro. Para o sujeito ser indeterminado, o sujeito não pode estar presente. Ele não pode estar escrito. Se ele estiver escrito ali, concordando alguma palavra, como no caso do alguém aqui, concordando com o verbo, O sujeito é determinado. Vou dizer de novo. Vou repetir. Determinado. O sujeito é determinado quando você tiver alguma palavra que concorde com o verbo. Eu não sei quem é esse alguém. Mas não importa. A palavra alguém não está concordando com o verbo? Pronto. Sujeito determinado. Tá? Aqui. Deixa eu colocar um ponto de interrogação aqui. Tá? Sujeito determinado. O alguém é o sujeito. Seria a mesma coisa de eu dizer assim. Muitos alunos fizeram a prova. Quem é que fez a prova? Muitos alunos. Eu sei quem são os alunos? Não sei. Mas a palavra muitos e a palavra alunos, essas duas palavras estão concordando com o verbo. É o sujeito. O sujeito é determinado. Tudo bem? Bom. Então aqui, agora, olha. Fui ao cinema. Pergunta. Quem foi ao cinema? Porque é a palavra que eu uso para achar o meu sujeito. Quem foi ao cinema? Ah, professor. Fui eu. Ok. Esse sujeito é determinado? Muita. Mas muita gente mesmo diz, não. Esse sujeito não é determinado. Esse sujeito é um sujeito oculto. É um sujeito oculto? É. O sujeito oculto também chamado de quê? Ó, se você não sabe, o sujeito pode ser oculto. Esse tipo de sujeito aqui, que eu sei quem é, mas não aparece. Ó. Ó, oculto. Ele também chamado de elíptico. Ele é chamado de desinencial. Tá? E muitas... E alguns ainda chamam de implícito, subentendido e tal. Mas esses três nomes são os nomes que mais aparecem aí para denominar esse sujeito. Que eu sei quem é. Eu sei quem que está concordando com o verbo, mas ele não aparece. Sujeito oculto, elíptico, desinencial. Tá? Então, esse tipo de sujeito é um sujeito determinado. O sujeito oculto é determinado. Aliás, essa nomenclatura oculto, oculta, ela não aparece na gramática normativa como classificação de sujeito. É um tipo de sujeito determinado. Tá? Então, o sujeito oculto é um tipo de sujeito determinado. É um sujeito que você sabe quem é, mas ele não aparece. Ele é elíptico porque existe uma figura de linguagem chamada de elipse que consiste em ocultar um termo facilmente identificável, como é o caso do sujeito aqui. E desinencial por causa do verbo. Pela terminação do verbo, você sabe quem é o sujeito. Então, perguntando ao verbo, automaticamente você acha o sujeito. Ok? Então, sujeito oculto é um sujeito determinado. O quem é alguém, desculpa, é um sujeito determinado. Tudo bem? E vamos voltar um pouquinho agora no sujeito que nós vimos agora há pouco, o sujeito simples e composto. E vamos perguntar para vocês. Olha, o sujeito composto, no caso aqui, os professores secundaristas e os alunos estaduais realizaram a manifestação, é um sujeito determinado? Ele é sempre determinado? Hein? Hã? É ou não? Sim. O sujeito composto é sempre determinado. Eu não acabei de dizer que para ser o sujeito determinado, eu preciso saber quem é o sujeito? Eu preciso, mesmo que ele não apareça, eu sei quem é o sujeito? Pois é. O sujeito composto, eu sempre sei quem é o sujeito, porque eu tenho que saber que ele tem dois núcleos ou mais de dois núcleos. O sujeito simples também é sempre determinado. Por quê? Porque eu preciso saber que ele tem um núcleo, eu preciso saber qual é esse núcleo, para saber qual é o sujeito e para saber determinar o sujeito. Então, o sujeito simples e o sujeito composto são sempre sujeitos determinados. Seria redundância, pleonasmo, tautologia, eu dizer sujeito simples e determinado. Quando eu digo sujeito simples, automaticamente eu estou dizendo que ele é determinado. Quando eu digo sujeito composto, automaticamente eu estou dizendo que ele também é determinado. Tudo bem? Então, o sujeito determinado é quando se sabe quem concorda com o verbo, estando ele presente ou não. Beleza, moçada? E o sujeito indeterminado? Ora, se o sujeito determinado eu sei ou quando se sabe quem concorda com o verbo, então o sujeito indeterminado é quando não se sabe quem concorda com o verbo. Quando? Como que acontece isso? Quais são os casos? No primeiro caso, eu vou ter, é o caso mais comum, eu vou ter um verbo na terceira pessoa do plural. Presta atenção, o que nós falamos agora há pouco? O sujeito não pode estar presente. Se eu coloco aqui, os ladrões arrombaram a porta da cozinha, pronto, os ladrões é o sujeito determinado. O sujeito não pode estar presente e o verbo tem que estar na terceira pessoa do plural. Ó, terceira pessoa do plural aqui. Eu arrumbei, tu arrombou, tu arrombou, não, não, eles arrombaram, eles, tá? Agora, o sujeito aqui pode ser eles? Não. Se eu colocar o eles ali, eu falo assim, quem que arrombou? Você fala eles. Eles é o sujeito. Você está determinando o sujeito. Tá? Então não é, não é eles. Pode ser eles. Mas não tenho certeza se é. Pode ser eles, pode ser os bandidos, pode ser os delinquentes, pode ser os marginais, pode ser qualquer um. Por isso que o sujeito é indeterminado nesse caso. Tá? Eu não consigo determinar quem foi que arrombou a porta da cozinha. Alguém arrombou. Eu não sei quem é. Tudo bem? Então o primeiro caso de sujeito indeterminado é quando o verbo está na terceira pessoa do plural. Verbo na terceira pessoa do plural, o sujeito é indeterminado. Ok? E o segundo caso. Agora, o segundo caso, você tem que prestar muita atenção aqui. Muita atenção. Por quê? Olha só. O segundo caso é quando o verbo está na terceira pessoa do plural e possui a partícula C. Mas veja, nem sempre o verbo está na terceira pessoa do plural, com a partícula C o sujeito é indeterminado. Ih, professor, agora ferrou. Não. Presta atenção. É por isso que você estuda. Você estuda exatamente para saber o que os outros não sabem. Para saber exatamente o que os outros têm dúvida. Então, olha aqui. Presta atenção. O verbo tem que estar na terceira pessoa do singular. Tem que ter a partícula C. E o que está depois não pode ser o sujeito. Porque se estiver o sujeito depois da partícula C, o sujeito é determinado. Então, o sujeito é indeterminado é nesse caso aqui. Agora eu coloquei um negócio aqui, para você perceber. Olha, o verbo não pode ser transitivo direto. Professor, eu não sei o que é quando o verbo é transitivo direto. Então, beleza. Vamos fazer o seguinte. Vou colocar uma outra frase aqui. Aluga-se casas. Veja, esse é o erro mais comum de concordância que nós temos. O aluga-se casas. Presta atenção. Como é que eu sei que é um erro de concordância? Porque quando eu digo assim, aluga-se casas, é a mesma coisa de eu dizer que casas são alugadas. Então, se eu consigo fazer essa volta, casas são alugadas, Então, eu tenho que colocar o alugão no plural. Alugão-se casas. Casas são alugadas. Correto? Agora, o que isso tem a ver? Tem a ver por quê? Porque eu coloquei o verbo no plural para concordar com casas. E lá atrás nós falamos o seguinte. Quem concorda com o verbo não é o sujeito. Sujeito não é a parte da oração que concorda com o verbo. Portanto, se esta palavra está no plural e o verbo tem que ficar no plural, É porque aqui eu tenho o sujeito. Então, nesse caso aqui, sujeito é o que está depois da partícula C. Se eu puder fazer essa volta aqui, o que está depois da partícula C é o sujeito. Tudo bem? Presta atenção. Estuda esse ponto. Porque é isso que as pessoas não sabem. Isso é que as pessoas têm dúvida. Mesmo aquelas que estudam, aprendem em determinado momento, mas depois esquecem. Porque não usam o método correto. Esquecem de usar a metodologia. Isso é muito frequente por aí. Então, alugam-se casas. Casas são alugadas. Casas é o sujeito. Agora, vê se dá para fazer aqui em cima. Precisa-se de balconistas. Dá para falar de balconistas é precisado? Não dá. Então, aqui o sujeito é indeterminado. Tudo bem? Vamos fazer outros exemplos? Olha, presta atenção. Vende-se este terreno. Este terreno é o sujeito ou o sujeito está indeterminado? Faça o teste. Vende-se este terreno. É a mesma coisa de dizer que este terreno é vendido. Se eu posso fazer a volta, então este terreno que está depois da partícula C é o sujeito. O sujeito está determinado. Não é este caso aqui. Agora, vamos ao outro. Necessita-se de ajuda. Dá para falar que de ajuda é necessitado? Não. Então, o sujeito é indeterminado. Então, para o sujeito ser indeterminado, eu tenho que não fazer essa volta aqui. Precisa-se de balconistas? É a mesma coisa de dizer que de balconistas é precisado? Não. Sujeito indeterminado. Acredita-se em políticos no Brasil. Vejam. O sujeito aqui está indeterminado ou o que está depois da partícula C é o sujeito. Dá para dizer em políticos é acreditado? Não dá. Se eu não posso fazer essa volta, então o sujeito é indeterminado. Tudo bem? Então, são dois casos de sujeito indeterminado. O primeiro caso é o verbo está na terceira pessoa do plural. O sujeito não está presente e o verbo está na terceira pessoa do plural. O segundo caso é esse aqui. Quando eu pego o verbo na terceira pessoa do singular mais a partícula C. Com detalhe, se eu não puder fazer a volta aqui. Porque se eu disser assim, lava-se roupa, o sujeito é roupa. Por quê? Porque eu posso dizer que roupa é lavada. Se eu puder fazer a volta, o sujeito está depois da partícula C. Tudo bem? Uma questão em relação ao sujeito indeterminado com o primeiro caso, com o verbo na terceira pessoa do plural, é o seguinte, o sujeito pode estar determinado pelo contexto. Você tem que tomar cuidado com isso. Então eu digo assim, os delinquentes invadiram a cidade de manhã. Ponto. Aí eu vou começar outro período. Assaltaram o banco e foram embora. Quem que assaltou o banco? Os delinquentes, que eu coloquei lá no período anterior. Então veja, nesse período, se tomarmos isoladamente, o sujeito vai estar indeterminado. Mas ele está determinado pelo contexto. Lá no período anterior eu tenho o sujeito e os delinquentes. Então os delinquentes chegaram pela manhã. Ponto. Assaltaram o banco e foram embora. Quem que assaltou o banco? Os delinquentes. Está lá. Então você tem que olhar o contexto, tá? Agora, se eu chegar. Assaltaram o banco de manhã. Ninguém sabe do paradeiro dos bandidos. Pronto. Aí, o sujeito é indeterminado. Tudo bem? Ok. Então vamos agora para o último tipo de sujeito, que é o chamado, é o chamado oração sem sujeito. Vamos raciocinar comigo aqui. Ora, se o sujeito é a parte da oração que concorda com o verbo, quando ou como eu vou ter uma oração sem sujeito? Como? Raciocina comigo. Eu vou ter... o problema está no verbo, tá? Primeiro, o problema está no verbo. O verbo não oferece possibilidade de concordância. Então eu tenho uma categoria de verbo, que nós chamamos de verbos impessoais, que não concordam com o sujeito. Eles não concordam com nada. Você pode fazer pergunta quem, o que, não concorda, tá? Você não acha o sujeito para esse verbo. Eles são chamados verbos impessoais. Então, com os verbos impessoais, eu não tenho pessoa, eu não tenho sujeito. Tá? A oração é sem sujeito. Quer dizer que eu só tenho o predicado, mas não tenho sujeito. E isso é que vai ser contraditório ao fato de nós chamarmos o sujeito e o predicado em termos essenciais da oração. Tá? Então vamos lá. Primeiro caso, os verbos que indicam fenômenos da natureza, nevar, chover, relampejar, atrovejar, etc. São verbos que indicam fenômenos da natureza. E os verbos que indicam fenômenos da natureza, não tem sujeito. Aqui, ó, choveu muito ontem. Quem que choveu? Choveu, é um fenômeno da natureza. Ah, tem gente que você fala assim, choveu muito ontem. Quem choveu? A chuva. Quando você diz, a chuva choveu, você está colocando um sujeito para o verbo chover, que não existe. Deus choveu. Quem choveu, Deus. Aí você está colocando um sujeito para o verbo que não tem sujeito. Tá? Então esses verbos não têm sujeito. Indicam fenômenos da natureza. Tá? Aqui, ó. Nevou em João pessoa. Nevou. Neva. É um fenômeno da natureza. Tá? Não tem sujeito. Beleza? Tranquilo? Então, o primeiro caso de oração sem sujeito. Então, só para lembrar. Oração sem sujeito vai ter um tipo de verbo chamado de verbo impessoal. Verbo que não tem pessoa, não tem sujeito. Tá? Vamos lá. Segundo caso, esses quatro verbos aqui, ó. Ser, estar, haver e fazer. Só lembrar. Ser, estar, haver e fazer. Quando? Quando eles indicaram tempo, tempo transcorrido, ou clima. Tá? Tempo transcorrido ou clima. Então, tá aqui, ó. Música sertaneja. Já é tarde, é quase madrugada e não dormi. Eu não dormi. Tá? Vi essa música recentemente, uma música sertaneja, de uma dupla chamada Alain e Aladim. É, Alain e Aladim. Certo? Uma dupla antiga, que um dos componentes já se foi, infelizmente. Mas a dupla está aí na ativa de novo, chamado Alain e Aladim. Ó, já é tarde, é quase madrugada e não dormi. Enquanto o Pasquale trabalha com o Caetano Veloso, eu trabalho como sertaneja. Daí, tá? Aqui. Já é tarde. Pronto. Quando eu falo já é tarde, é o verbo ser indicando tempo, transcorrido. Tá? Tempo transcorrido. Pronto. Tempo transcorrido. Então, eu tenho uma oração sem sujeito. Por quê? Quem que é tarde? É tarde. Não tem sujeito. Tá? Está frio. Ó, o verbo estar indicando clima. Está frio. Está calor. Está tarde. Já está noite. Pronto. Está indicando tempo, indicando clima. Não tem sujeito. Verbo haver. Gente, o verbo haver só indica tempo passado. Por isso, é redundância você dizer há 10 anos atrás. A não ser que você vá fazer uma música como a do Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Tá? Mas, é uma redundância você dizer eu nasci há 10 anos atrás. Tá? Por quê? Porque o verbo haver sempre vai dizer tempo transcorrido. E anos é atrás mesmo. Bom, mentira. Olha só. Então, quando eu digo há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 2 dias atrás, é pleonasmo. É só dizer há 2 dias eu já estou dizendo, eu estou querendo dizer que é um tempo transcorrido. Tá? Por quê? Porque o verbo haver só indica tempo transcorrido. E aqui, ó. Faz 10 anos que eu moro aqui. Muita gente vai dizer fazem 10 anos que eu moro aqui. Por que é que eu não posso colocar esse verbo no plural? Você sabe? Não? Então, vamos raciocinar comigo. O sujeito não é a parte da oração que concorda com o verbo? Sim. Quando eu tenho uma oração que não tem sujeito, então eu não tenho com quem o verbo concordar. Tá? Perfeito? Concorda comigo? É? Tocadinha? Concorda comigo? Eu não tenho com quem o verbo concordar. Então, se eu não tenho a quem o verbo se ligar, a quem o verbo está se relacionando, então eu não tenho sujeito. Desculpa, o verbo fica no singular. Tá? Então aqui, como o verbo fazer está indicando o tempo transcorrido, faz 10 anos, eu não posso dizer fazem 10 anos. Eu não posso concordar com os 10 anos. Tá? Agora, o verbo ser pode. O verbo ser é o único verbo que pode concordar tanto com o sujeito quanto com o predicativo. Ele tem esta característica. Por isso que existe esta dúvida. Quando eu falo o verbo ser pode concordar com o sujeito, com o predicativo, então eu digo aqui, olha, presta atenção, nem tudo na vida são flores. Eu poderia dizer, nem tudo na vida é flores, concordando com tudo. Mas eu estou concordando com flores. São flores. Tá? Então eu estou concordando com o que está depois. Por esse motivo, o verbo ser, que a gente acabou de dizer, que é um verbo que se indicar tempo não vai para o plural, não tem sujeito, ele, teoricamente, não iria para o plural. Mas como o verbo ser, ele pode concordar com o que está depois, então ele vai concordar com a expressão numérica. São 10 horas. Tá? Isso não acontece com o verbo fazer. Eu não posso concordar o verbo fazer com 10 horas. O verbo fazer indicando tempo fica no singular. O único verbo que vai para o plural, quando está indicando tempo, quando está indicando horas, é o verbo ser. Tá? Então eu digo, são 10 horas, faz 10 horas. Ok? Segundo o caso do verbo impessoal da oração sem sujeito. E o terceiro caso, acontece quando eu tenho o verbo haver, e este verbo haver vai estar no sentido de existir. Tá? Vai estar no sentido de existir. Como é que eu sei que o verbo haver está no verbo existir? É só trocar o verbo haver pelo verbo existir. Existiriam. Bom, presta atenção. O verbo haver no sentido de existir não é um verbo impessoal? Não tem sujeito. Se não tem sujeito, o verbo haver fica no singular. O verbo haver, se eu puder trocar pelo verbo existir, ele não vai para o plural. Então, haveria aulas naquela semana? Haveria aula naquela semana? Tá? Existiria aula naquela semana? Beleza? E aqui, houve testes esta semana. Tá? Eu não posso colocar aqui, houveram testes nestas semanas. Nesta semana. Por quê? Porque o verbo haver, se ele estiver no sentido de existir, aqui ó. Existiram testes esta semana. Por quê? O verbo existir vai para o plural. O verbo haver, se ele estiver no sentido de existir, ele não vai para o plural. Isso não pode acontecer e esse tipo de erro você não pode cometer. Ok? Beleza? Vamos para o predicado agora.